Galera, bom dia a todos! Se inscreva no canal, aqui é o canal que vai te representar, aqui é um canal que vai falar a verdade, aqui é um canal que não vai ficar em cima do muro, é muito importante a sua inscrição. Ontem a gente teve uma live com a professora Thaís Coutinho e ela é contratada agora do canal, ela vai fazer dois vídeos por semana falando aí da visão dela sobre o Botafogo, algum assunto importante, então quem quiser seguir ela lá no Instagram é professora Thaís Coutinho e também foca no treino dos Instagram dela aí. E essa bomba no Botafogo, segundo o Anselmo Góes, do Globo, a Botafogo S.A. parou. E o que isso significa? Que a gente falou isso aqui no canal. Essa diretoria, ela olha para o torcedor botafoguense e mente, ela olha para o torcedor botafoguense e engana, ela vende sonhos que não existem. Gente, essa diretoria, ela está rindo da gente, ela está debochando da gente, ela está debochando desse escudo, ela não está nem aí, sabe por que ela não está nem aí? Se o Botafogo vencer o jogo contra o esporte, a torcida vai esquecer a Botafogo S.A. Se o Botafogo terminar na primeira divisão, a torcida vai esquecer a Botafogo S.A. Ela está rindo para o clube empresa. Cara, quando os Moreira Salles entraram nesse projeto, ele não falou, vai que vai ser fácil. Ele não disse isso. Ele falou, muito trabalho. Levanta a manga e trabalhem. Moreira Salles é aqui uma confissão de um torcedor apaixonado por esse clube e jamais vai deixar, jamais vai deixar essa diretoria enganar o torcedor, nunca. Eu nunca vou deixar isso acontecer com a gente, o maior patrimônio do clube. É uma vergonha o que vem se vazando essa diretoria no comando do Botafogo. E a jornalista Luciano Paiva, que não tem esse marketing todo em cima dele, ele já vinha falando isso há muito tempo. E ele tem informações privilegiadas. Ele podia ficar na dele. Sabe um exemplo? Ah, soube que a coisa traiu. Ele foi e falou. Ele fala. Então a gente precisa de pessoas que falem. Pessoas que não vão esconder a verdade do torcedor. A gente está há mais de 25 anos sem ganhar um título no futebol brasileiro. Você precisa de um canal que traga a verdade. Ah, Diego, você está feliz por ser o primeiro canal a trazer essa notícia da Botafogo S.A.? Não. Eu quero ver meu time brigando por títulos. E se a nota do Botafogo for que a Botafogo S.A. saiu, eu vou vir aqui no canal e vou ficar feliz. Mas não dá para enganar o torcedor. Não dá para vender falsas esperanças, como o áudio do senhor Montenegro, mais uma vez. Eu olho mais para o G6. Eu não vejo o Botafogo no Z4. Vamos passar o Vasco. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para sair dessa situação. Tem que ir buscar reforços de qualidade. Não reforços de série D. Bismarck. Quem é Bismarck? Quem é Cascardo? Quem é Derleça? Tudo aposta. No campeonato brasileiro, queria apostar nesses jogadores. Não era agora. O Kelvin. Vocês debocham da torcida do Botafogo. E vocês devem ter todo mundo bem financeiramente, todo mundo rindo, com dinheiro no bolso. É mole. Molíssimo. Agora, trabalhar diariamente, levantar cedo da sua cama, ir para a General Severiano, pegar seu telefone, procurar investidores, procurar pessoas que queiram entrar nesse projeto, não querem. Querem ficar sentado esperando a ligação de casa. Aí é mole. E aqui o canal que vai te representar. A gente falou isso há muito tempo. A realidade da Botafogo S.A. Eles estão vendendo um peixe que não existe. Todo mundo lá, Calu, Ronda, o Banco Itaú analisou o Botafogo. O Banco Itaú que tem o maior... tem sócio. A maior parte do sócio é o Moreira Salles. Eles falaram, Calu e Ronda, ok, mas o trabalho é gigantesco no Botafogo para sair dessa situação. Negociar com os credores é gigantesco. Gente, trabalho e responsabilidade e foco e insistência em amor ao clube. É difícil. É difícil. Precisamos de uma gestão nova, mudando. Quem será desses três candidatos? Alessandro Leite? Valmer Machado? Valmer Machado? Do Césio Melo? Do Césio Melo é agora o último da fila. Porque se essa diretoria não está conduzindo bem a Botafogo S.A., o do Césio deve manter. Porque deve ser o mesmo elo partidário. Então, a gente está tentando trazer esses caras aqui no canal para querer esses questionamentos. Porque eles vendem esse peixe que não existe. Então, aqui é um canal que vai trazer a verdade. Que vai trazer o que realmente está por trás dentro dessa córdia do Botafogo. Não dá mais. Não dá para a gente viver de novo mais um ano brigando para não cair. Ano que vem, mais um ano para não cair. E a gente ficar rindo por uma vitória. Foi o que eu falei. Eu falo no WhatsApp com as pessoas que são botafoguenses. Eu falo, gente, a vitória tinha que ser algo constante no jogo do Botafogo. Não pode perder, perder para ninguém. Tu és o glorioso. Então, esse é o nosso hino. Não dá. Vamos mudar a mentalidade. Vamos mudar um pouco da gestão. Vamos tentar largar esse osso que está ali e ninguém quer. Todo mundo quer viver de status. Não quero mais um Eurico Miranda do Vasco no Botafogo. Chega. Vamos mudar, gente. Vamos entender que essa diretoria é amadora. Se inscreva no canal. Eu não quero também... A gente está trazendo a Thaís Coutinho para ela ficar concordando que eu falo não. Ela pode ter a opinião dela totalmente contrária. A gente precisa ter uma democracia de pessoas que pensam diferente, têm ideias diferentes. E a gente precisa disso. Por isso eu peço para vocês, passou aí, se inscreva no canal. Porque é só assim a gente pode mudar. Se quiser me adicionar lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, diegoleonardo.gonçalves.facebook, diegoleonardo.oficial.twitter. Um beijo, galera. Um abraço. Qualquer novidade do Fogão, a gente vai estar ligado, trazendo a verdade para o torcedor alvinegro. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.